Espero que possa entender o que eu quero De dizer não é apenas palavras Ou mais uma canção Prezo que ouça meu coração cantar O silêncio foi rompido Devo agora respirar Eu vejo você Em meus sonhos Desejos Pensamentos Eu vejo você Em meus sonhos Meus desejos Pensamentos Pensamentos Eu vejo você Em meus sonhos Meus desejos Pensamentos 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 Membros Eu vejo você ... Legenda Adriana Zanotto